Oi, gente boa! Hoje o mundo acordou com uma boa notícia, é tão raro isso, né? Porque é sempre uma má notícia chamando a atenção da gente, com foco num outro país, mas todo mundo estava de olho na Tailândia, de olho no salvamento daqueles quatro outros meninos que estavam ainda com o professor e precisavam ser resgatados. Como foi bom saber que todos já saíram, já estão todos sendo atendidos e que houve um trabalho, uma união de esforços entre vários países, países de primeiro mundo, a própria Tailândia, que não é de primeiro mundo, ainda é um país pobre, que não tem recursos tecnológicos, não tem tantos mergulhadores assim, todos se uniram para salvar aqueles meninos. muitos, muitos, porque na internet tem um monte de gente que se não pode falar bem de alguém, que ele acha que eu devia estar falando mal de outro, ou devia estar falando bem de outro, e me preocupando com outro. Vai ter uma mala que vai dizer, mas você não pensa nas crianças do Nordeste? Eu penso, eu penso em todas as crianças, ok? Não enche o meu saco. Mas eu estava pensando nos meninos da Tailândia, todos nós vendo aquele sofrimento no escuro, tendo como recurso de comunicação soltato, um pegava no outro e dizia, quem é você? E o professor dando a sua alimentação para eles, com pouquíssima coisa, que não dava para um dia de alimentação, eles conseguiram sobreviver todos esses dias, 18. Devem estar com a cabecinha muito ruim, mas a gente conserta, não é? Existem outros heróis na medicina que vão fazer isso. Por ora, temos que agradecer. Primeiro o monge, que botou na água aquelas crianças e foi o último a sair, sem que elas soubessem nadar, dizendo uma frase simples para elas. Confiem neles, eles vão levar vocês para os seus pais. Que coisa bonita, né? Eu fiquei comovida e acho que o mundo inteiro está. Isso é uma coisa maravilhosa, começando o nosso dia.